A emoção do futebol, 105 FM Bola na esquerda, bota a fé aqui da Mirassol, põe pra dentro do Mirassol, vem na cobrança, Varley Autorizado, Varley levantou, viajou a bola, subiu, tocou de cabeça, Luiz Otávio, é gol! É muita emoção, 105 Gol! Gol do Mirassol! A emoção do futebol, 105 FM Pelo amor de Deus, agora sim, autorizado, Galopo chegou, parou, bateu, é gol! É muita emoção, 105 Gol! Gol do São Paulo! Galopo! 14 a cabeça dele cobrando o pênalti, que categoria, que belíssima cobrança Ele deu uma paradinha antes de chegar na bola dentro da regra A emoção do futebol, 105 FM